Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião do Deus que sara. A primeira acontece às sete da manhã em São Paulo. Depois às nove, quinze e dezenove e trinta em todos os templos. Amanhã também às sete em São Paulo. Depois evangelismo em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubras às nove com a reunião das primícias para os comprometidos com a Deus. E eu quero convidar você a estar entre nós. Tenho certeza que Deus vai abençoar você muito e a toda a sua família também. Sabe, ontem eu falava dessa palavra e quero estender um pouco mais. Vou ler novamente e depois tenho mais duas referências, uma delas grande. Mateus 7, 1 e o 2 também. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Aqui em Marcos diz assim, Marcos 4, 24, 25. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Considera o que você está ouvindo. Continua ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais acrescentarão para vocês. Com a medida que você medir, a forma que você age com uma pessoa volta contra você em dose maior. Palavras negativas, julgamentos, críticas, são como um bumerangue. Sempre, sempre voltam, diz a Bíblia. É o que está escrito aqui. O que você planta, você colhe. Por isso, um conselho para você, bíblico. Não é da Cléo, não. É de Deus. Plante sementes de misericórdia, de generosidade, de perdão. Seja um manancial de apoio e compreensão. Ajude as pessoas quando elas precisam. Quando elas estão bem, elas não precisam de você. Elas precisam de você quando elas estão numa situação muito difícil. Compreendeu? É isso que nós temos que aprender com a palavra de Deus. Porque tudo volta nessa vida. Isso é o que eu mais falo. Se você conversar com os meus filhos, minhas noras, com Osmar, você vai ouvir que é o que eu mais... Eles vão dizer isso. A minha mãe fala muito sobre isso. Não fala assim, não faça assim, porque tudo nessa vida volta. Com a mesma medida que você medir alguém, medirão você e ainda com acrescem. Acrescentarão, diz a Bíblia. Ou seja, vai vir numa dose mais forte. Tudo isso funciona como um bumerangue. Sempre volta. Aqui em 1 Samuel 14, 24 a 46, no 24, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia. A leitura é um pouco extensa, mas é importante. Pois Saúl lhes havia imposto um juramento, dizendo, maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. O Saúl era um sujeito. Quando ele começou, começou muito bem. Depois, ele passou a ser uma pessoa bipolar. Ele estava sempre num estado de desequilíbrio. Ele era desequilibrado. Então, ele não tinha bom senso, ele não agia com sabedoria. Ele tinha umas atitudes, assim, sem noção nenhuma. A liderança dele era péssima. Ele fazia coisas totalmente sem sentido, que não tinha sentido algum. Que sempre voltava contra ele, contra o exército, contra o país. Olha só que estupidez. Ele disse, ó, ninguém vai comer. Agora, como é que o exército, como é que os soldados lutam, desfalecidos, fracos, sem comida, sem nada? Por isso, ninguém tinha comido nada. Porque, além de tudo, ele fez um juramento. Maldito seja o que começa de eu vencer meus inimigos. Uma coisa sem sentido. Estava todo mundo desfalecido. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jônatas, porém, Jônatas era o filho dele. Não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão. E a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então, um dos soldados lhe disse, seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo, maldito seja todo o que comer hoje. Por isso, os homens estão exaustos. Jônatas disse, meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Quer dizer, aquela atitude que ele tomou contra o exército, pesando a vida dos soldados daquele jeito, acabou voltando contra ele mesmo, contra a casa dele. Porque o filho, não sabendo, foi lá e comeu. E a maldição pegou no filho. Está ouvindo isso? Os soldados não comeram o que sabiam. Estavam morrendo já, desfalecidos. Mas o filho que não sabia, foi lá e comeu. E a maldição caiu no filho. Voltou contra ele. Um tiro no pé. Entendeu? Loucura total. Tudo por falta de visão, de sabedoria, de equilíbrio. O que eu mais bato é equilíbrio emocional. Aí a pessoa, num impulso emocional, fala pelos cotovelos, faz juramentos loucos, fala coisas loucas, toma atitudes loucas, que vão voltar contra ela mesma. Voltou contra o Saul. Tudo que ele estava, o peso que ele colocou sobre os soldados, voltou contra ele. Quem é que comeu? Quem é que pegou a maldição que ele lançou? O filho. O Jônatas. Jônatas disse, meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilharam. Deixa que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor. Olha o que o Jônatas está falando. Se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram um pouco, tivessem comido um pouco do que tomaram dos seus inimigos, a matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Eu penso que isso aqui eu posso transformar. Não seria muito melhor que você estendesse a mão para as pessoas que estão sofrendo? Que você perdoasse, fosse generoso, generosa? A sua vitória não seria grandiosa? O resultado não seria outro? Muito melhor? É o que o Jônatas estava falando. Não seria melhor que os homens tivessem comido? Aqui, olha. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Miquimás até Aijalom, os hijalitas estavam completamente exaustos. Eles, então, se lançaram sobre os despós e pegaram ovelhas, pois os bois e bezerros mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue. Olha a loucura que o Saul trouxe para todo mundo. O desespero da fome era tão grande no dia seguinte, a fraqueza, o desespero, que eles começaram a comer a carne crua com sangue. E aquilo trouxe uma maldição gigantesca, porque a lei dizia que eles não podiam. A vida estava no sangue. E eles começaram a comer os animais, a carne crua, de tanta fome, de tanto desespero. Foi isso que ele causou. Ele trouxe esse desespero para os soldados, a maldição para a casa dele, a maldição para todo o exército. Quer dizer, ele trouxe uma maldição para a vida dele. Eu gostaria que você leia inteirinho esse capítulo, até o 46, que é grande. Eu vou parar por aqui e você vai entender melhor. Tudo por loucura. Desequilíbrios. Quem era o Deus de Saul na teoria? Era o Deus de Israel. Mas não tinha sabedoria nenhuma, visão nenhuma, equilíbrio nenhum, amor zero. Atitudes corretas, zero. Entendeu? Aquilo, tudo que ele fazia, sempre estava voltando contra ele. Só que agora foi muito mais grave. Agora foi muito grave. Voltou contra ele, contra o filho dele. A casa dele foi atingida. Aquilo que ele fez, aquela maldição que ele lançou, aquele juramento estúpido, voltou contra ele. O filho dele. Ele viu isso acontecer na casa dele. compreendeu? Depois, ele viu a loucura dos soldados em desespero, matando os animais e comendo a carne crua, uma coisa desesperada, louca. Porque estavam, assim, comiam qualquer coisa de desespero, de fome. Essa era a liderança do Saúl. Era isso que ele causava. Por insensatez, por falta de visão, por ser uma pessoa altamente emocional. Ele tinha um coração azedo, amargo. Saúl, ele era uma pessoa revoltada, dominada só por amargura. Você vê que a vida do Saúl era isso. Ele era movido pela inveja. O Saúl era uma pessoa, a Bíblia diz, ele era movido pela inveja. A inveja dominava a vida dele. A inveja, o orgulho, matou ele. Porque, por fim, depois de ter feito todas as atrocidades possíveis e impossíveis, ele acabou se suicidando. E olha que ele começou, ele começou bem. Ele tinha tudo. Ele tinha... O destino do Saúl era brilhante. O primeiro rei de Israel. Tinha tudo para ele. Mas, ele alterou o destino dele com aquela amargura, aqueles sentimentos miseráveis. E ele acabou com a vida dele. E aquilo foi voltando contra ele. No final, na batalha final, em que ele se suicidou, os filhos foram assassinados. Ele teve os filhos dele todos assassinados. Ele se suicidou. A vergonha foi geral para Israel. Então, tudo voltou contra ele. Mas por quê? Porque ele atacava o Davi injustamente. Ele tentou matar o Davi de forma cruel. O Davi teve oportunidade de matar ele. Duas vezes ele não fez. Porque pessoas sensatas, elas até têm oportunidade de fazer algo, mas elas deixam para lá. Porque não é inteligente. Sabe, se as pessoas vivem num campeonato de quem grita mais, quem briga mais, quem xinga mais, quem tem atitudes mais estúpidas, não tem vencedor nisso. Não tem vencedor. Quem que vai vencer isso aí? Você acha que alguém sai vitorioso? Ninguém sai vitorioso quando o comportamento é esse. Não tem vencedor. Os vencedores são aqueles que fazem como Davi, que teve duas vezes a oportunidade de matar o Saul, não matou. Porque o Davi, Deus era com ele. Ele tinha condições. Ele teve, no mesmo ambiente em que estava o Saul, ele teve a oportunidade. Ele chegou a cortar um pedaço da roupa dele. Ele tinha tudo nas mãos para poder acabar com a vida do Saul. Mas, ele entendeu que a hora que o Saul tivesse que sair da vida dele, quem ia tirar era Deus. Ele não tinha que fazer aquilo com as próprias mãos. Porque quem nos vinga é Deus. E é isso que você tem que entender. Quem nos vinga é Deus. Então, algumas pessoas, elas querem resolver as coisas na força do braço, na ameaça, na gritaria, na zombaria, na agressividade. Ninguém. Quem entra, quem pega esse espírito, já deve saber. Não tem vencedor. Não tem. O vencedor é aquele que se cala e espera em Deus. É aquele que espera pela ação de Deus. espera por Deus. Porque não tem juiz mais severo do que o tempo. Não existe juiz mais severo do que o tempo. O tempo, ele, 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 quando as pessoas esperam por Deus e dá tempo ao tempo, as coisas acontecem como elas têm que acontecer, vindas da parte de Deus. Da parte de Deus, sem você ter que colocar a mão em nada. Entendeu? Em nada. E é isso que você tem que aprender. Quem nos vinga a Deus, quem nos defende a Deus. Por isso que você tem que aprender a deixar tudo na mão de Deus. E você deve buscar agir com sabedoria e temor para que as bênçãos do Senhor sejam sempre derramadas sobre a sua vida. porque você precisa ter Deus como seu defensor. Se Deus for o seu defensor, você nunca vai perder uma batalha. Saúl agiu de forma louca, estúpida e tudo o que ele fez voltou contra ele. Contra ele. Foi como o que eu estou dizendo, como um bumerangue, voltou contra ele. Atingiu a casa dele. Ele não teve retorno positivo nenhum daquelas loucuras. Só perdas e fracassos. sensatez. A Bíblia fala em provérbios demais. Seja sensato. Eu gosto de lembrar daquele versículo que diz a sabedoria está clamando até nas encruzilhadas. Sabedoria é fazer boas escolhas. Ouça a Deus. O caminho da vitória é temer a Deus. praticar o amor. Semear sementes de bondade e generosidade. Compreensão. Não é julgar, atacar, brigar, espernear. Não é nada disso. Julgar as pessoas pelo momento que elas estão vivendo. Explorar a derrota delas. Pesar a vida delas. Não é assim. porque isso volta. Palavras negativas, julgamentos, mentiras, calúnias, críticas, são como um bumerangue. Sempre voltam. Sempre voltam. ontem eu ainda falava sobre isso. De pessoas que eram tão severas em determinadas situações, especialmente na área conjugal e que viveram e que viveram coisas muito duras dentro das suas próprias casas, dos seus lares. A partir dali, mudaram seus discursos. Porque quando as coisas acontecem com a gente, a sua visão muda. É fácil a gente apontar o dedo, criticar alguém quando não está acontecendo com você, nem na sua casa. Mas se passar acontecer com você ou com o filho seu, com alguém, com o neto, o seu discurso muda. Então, seja misericordioso. Plante misericórdia e você fará, vai estar, vai fazer um bem pela sua família, vai estar acumulando misericórdia e não iniquidade para as suas próximas gerações. Se crer e desejar quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Júlia, o que é esse propósito aqui para a senhora? Projetos de conquista. O que é isso representa para a senhora? Olha, pastor, o que representa para mim é que você se derrama nisso daqui e você projeta a tua vida todinha para o ano, né? Então, você se derrama mesmo. Tem que pegar com muita fé, com muita perseverança. Às vezes, vem os embalos, algumas coisas que fazem com que a gente até desista. Ah, vamos deixar. Não, mas você tem que se perseverar. A senhora aprendeu aqui no Ministério Mudança de Vida a projetar a vida da senhora, a idealizar pela fé aquilo que a senhora almejava viver e de lá para cá. Grandes resultados, não é isso? Grandes resultados, porque até então quando a gente está lá no Mundano, a gente nem sabe o que é isso projetar, o dinheiro entra aqui, gasta ali. Não, hoje eu tenho uma vida assim, equilibrada, sabe? Depois que eu entrei nesse Ministério, as coisas vêm para mim, mas eu sou tão fortalecida porque eu falo, Deus está no controle de tudo, né? E as coisas assim vêm acontecendo na minha vida. eu falei, nossa pai, mas é isso? Mas eu nem projetei isso, já está na minha mão, né? Como eu dei o testemunho no começo desse propósito da minha neta que havia nascido de seis meses, né? E hoje ela está na casa com os pais chorando, até o ironismo, mas que choro esse? É a neta, eu falei, nossa, que garganta forte que ela tem, né? E isso, ali já foi uma grande bênção e as outras também que Deus preparou na minha vida. A senhora recente conquistou uma vitória de forma inesperada. Inesperada, pastor, porque assim, eu havia comprado um terreno e esse terreno teria assim, mais ou menos uns seis por dez, né? E só que nesse terreno havia uma meia data, né? E no fundo dessa meia data também teria uma outra pessoa que morava, mas eu não podia derrubar essa casa porque passava uma viga só e ia cair a casa dela. E todo momento que eu chegava lá, um dia ela falou assim, você não quer comprar essa outra parte do meu terreno? Eu falei, vou colocar na mão do Senhor. E vinha perseverando e via as dificuldades dela. Uma vez eu chegava isso lá no interior, eu chegava, a luz dela estava desligada, vi ela com aquelas três crianças, maior dificuldade, eu sempre levando a palavra, falava, olha, entrega a sua vida para Jesus, que Deus vai mudar a tua história, né? E ela sempre falava a minha Júlia, mas eu me arrepio toda hora que você fala isso. Mas isso, todos os momentos eu levava o jornal da igreja para ela, falei, leia aqui os testemunhos, vê aqui como que é, porque um dia se eu sentar e falar da minha vida para você, que quando eu cheguei nesse ministério, o almoço era, o miojo era o meu almoço e janta no outro dia, o dia que eu fui lá no bom prato, que era um real e eu só tinha noventa centavos para comer, isso era uma coisa muito humilhante, né? Aí ela falou assim, olha, então eu vou esperar. E nesse período, pastor, eu estava orando, meu Deus, mas se for para ela tirar ela, mas que tire ela para um lugar melhor, para que o marido dela tenha um emprego melhor e tudo. E isso aconteceu. Aí ela chegou no último momento do jejum, sem ser esse domingo, há dois domingos atrás, eu também estava em jejum, né? Eu falei, meu Deus, hoje vai ter grandes definições. Aí ela chegou e falou, então vamos, vamos fazer esse negócio. e eu falei, não, mas tem que ser agora, né? Aí fui, ajudei eles a tirarem a mudança deles, né? Ungi o local. E hoje, pastor, ela veio me ligar, falou que o marido dela já está empregado em Lins, né? Que esse serviço dele é um serviço abençoado, que ela vai ter a cesta básica dela e que só ligou para me agradecer que o dinheiro que eu coloquei na mão dela foi tão desempenhada esse dinheiro que já deu para ela dar parte em uma casa que ela vai morar. Então, Deus abençoou, a minha, aquele restante daquele terreno e a vida dela e não pelo restante do reino. Eu fico mais grata porque Deus abençoou, a vida dela mudou, transformou uma vida. Tudo por intermédio da fé da senhora. Pela minha fé, porque eu falei, não, meu Deus, é aquele jejum e assim, o jejum era para me terminar tipo 16 horas. Eu perdurei esse jejum, fui até umas 11, meia, 23 horas e 30 minutos porque eu tinha que ali. Falei, não, meu pai, é pouco esse jejum que eu estou fazendo para o senhor. Eu queria muito mais, né? E para a honra e glória do meu Deus, hoje eu tenho um terreno de 7 por 22 e agora eu só vou fazer esse muro como Neemias fez o muro de Jerusalém, eu também estarei fazendo o meu muro e construindo. Não é só a senhora viveu outras vitórias, assim como a senhora mencionou, do miojo para o filé mignon. O filé mignon, pelo amor de Deus, não me fale miojo, se hoje eu vou dar uma doação para a igreja de uma cesta, o miojo não vem, vem outras coisas melhores. Feliz. Feliz e muito abençoada, pastor. Deus abençoou profissionalmente, nos negócios, família, a mãe abençoada, restaurou a casa da mãe, Deus honrou com um carro importado, que fica toda chique nesse carro. Então, pastor, às vezes eu passo assim e mesmo com as minhas vendas lá as pessoas falam assim, ah, mas você não precisa, porque você tem esse carro importado, tudo, né? Então agora eu já deixei o carro mais simplesinho lá para mim fazer os negócios e trouxe o outro para ficar para cá, para São Paulo mesmo, né? Eu falei, é, mas vocês não veem que é debaixo de sol quente que eu vivo para cima e para baixo, quando eu estou lá assim próximo, que eu faço de tudo para ir lá em Presidente Prudente, que é a sede de lá, né, da igreja. Então isso é fortalecer muito, esse ministério me trouxe tudo isso, sabe? Me fortalece. Eu não falo que às vezes o cansaço não vem, porque é uma distância de 520 quilômetros para você ir, é 520 quilômetros para você voltar, é atrás dos fregueses para receber, é atrás dos fregueses para vender. É meu filho, mãe, a situação é essa, a situação é aquela. Chego na casa da minha mãe também, minha mãe agora recente estava na UTI, agora foi para quarto e você perseverar. Então como a bispa fala, é perseverando. É importante que toda essa estrutura que a senhora tem dado para a família da senhora espiritualmente, em todos os apoios que a senhora tem apoiado os familiares, tudo é por intermédio da direção e da prática daquilo que a senhora tem recebido. Sim, pastor, eu oro muito por isso, para que todo momento que eu estou lá e eu ligue a televisão a estar lá na palavra da bispa, levo o jornal, sabe? Eu tenho plena convicção que um dia Deus vai fazer essa obra, que todos eles vão estar convertidos no Senhor e principalmente nesse ministério, porque é um ministério muito sério, a gente não vê como diz, eu não vejo uma vírgula fora do lugar aqui, porque eu sou muito observadora, no meu cantinho eu fico observando muito e a bispa traz esse e todo o ministério traz essa estrutura para a gente, né? E isso é muito gostoso, porque você se refugia aqui, né? Feliz. Feliz, sempre. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos acompanha agora e ver a vitória, as vitórias que a senhora tem vivido e a motivação que a senhora vive dentro dessa fé? Pastor, eu levo essa pessoa que não ficar só com o papelzinho, o projeto e também não ficar só em televisão, paga para ver, paga o preço, paga o preço, derrama no Senhor, paga o preço, não meça distância, não meça chuva, não meça dificuldades, entendeu? Paga o preço para ver no nosso ministério. Vai ser honrada. Vai ser honrada, com certeza. Feliz. Feliz. Deus abençoe. Em nome de Jesus, obrigada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta palavra realmente ilumine ilumine o entendimento dessa pessoa, tire as escamas dos olhos dela e que ela realmente veja tudo que ela não tem visto. Que o bom senso passe a fazer parte da vida dela, um espírito sensato e sábio. abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração. Eu abençoo a todos que estão orando comigo agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam imensamente abençoadas, prosperadas e enriquecidas, porque elas têm abençoado a Tua obra. Desperta mais semeadores porque quem planta acolhe. Pai, eu peço que mais semeadores sejam levantados. Nós precisamos e eu tenho certeza que esse passo de fé vai atrair para a vida dessa pessoa bênçãos e vitórias. Eu declaro, meu Deus, vitórias, soluções, definições na vida de cada pessoa que está orando comigo. Que onde esse programa estiver chegando, que mentes estejam sendo abertas e bem esclarecidas. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11, 32969449. Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico. E onde vou estar domingo, graças a Deus, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E hoje, o Bispo Maurílio vai estar em Tânabê. você que é de Tânabê e região. Rua Antônio Claro Oliveira, número 100, Jardim Glória, às 19h30. Esteja entre nós. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai te recompensar com uma grande vitória. Esteja entre nós hoje. Tânabê, Rua Antônio Claro Oliveira, número 100, Jardim Glória, às 19h30. Deus abençoe demais vocês e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música 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 Música